Eu acho que o deputado Catão Augusto falou muito bem aqui da primeira-dama Michele que ela realmente vai ser inspiração para as mulheres, porque ela é uma senhora amiga e ela tem uma missão, eu acho que todos nós temos isso e o general Braga Neto também, o nosso secretário, eu acho que assumiu essa personalidade, essa inspiração de que ele recebeu muito, ele teve todas as oportunidades na vida graças ao esforço dele e que hoje ele tem que devolver isso para o país e uma maneira de devolver isso para o país realmente é através de um partido e eu acho que o PL dá essa oportunidade porque é um partido verdadeiro, é um partido... É um partido, presidente, também se dispõe a preparar as mulheres, as mulheres que desconhecem o potencial eleitoral que tem, a maioria das mulheres são envolvidas nas causas sociais, nas entidades sociais, na área da saúde, na área da educação, quem que não lembra da sua professora e tudo mais, o potencial eleitoral de uma mulher é gigantesco.